Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Pernambucanas Eu espero que vocês gostem, deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tchau, tchau. 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 Então é isso, meus amores. Esse foi o nosso tour de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Um beijo. E fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto